Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos ao canal 2HS Story e aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. Entre também para o nosso grupo do Facebook para não perder nenhum dos vídeos novos aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos ver as melhores ofertas e achados do site da Casas Bahia. E agora sem mais enrolação vamos à primeira oferta. Conjunto de panelas com 5 peças Tramontina Cecília na cor cinza com revestimento antiaderente Starflown Excellence de R$ 469,90 por apenas R$ 399,90 à vista ou em até 10x de R$ 39,99 sem juros. Lavadora de roupas Consul com 9kg de capacidade com ciclo edredom Dual Dispenser com dosagem extra econômica na cor branca de R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.398,00 à vista ou em até 10x de R$ 139,80 sem juros. Panela de pressão clock original na cor prata de 5,4 litros de R$ 99,90 por apenas R$ 89,90 à vista ou em até 3x de R$ 29,97 sem juros. Fogão de 4 bocas Brastemp Clean com timer na cor branca de R$ 1.389,00 para apenas R$ 1.199,00 à vista ou em até 10x de R$ 119,90 sem juros. Mesa de jantar Eclipse com 6 cadeiras da Vieiro Móveis de R$ 1.499,00 para apenas R$ 1.299,00 à vista ou em até 10x de R$ 129,90 sem juros. Refrigerador Small Tech na cor branca de 276 litros de R$ 2.239,00 para apenas R$ 1.919,00 à vista ou em até 10x de R$ 191,90 sem juros. Forno de micro-ondas Filco de 26 litros espelhado com função timer de R$ 669,00 para apenas R$ 599,00 à vista ou em até 5x de R$ 119,80 sem juros. Fritadeira sem óleo Air Fryer Electrolux de 3,2 litros na cor preta de R$ 599,00,00 para apenas R$ 429,00,00 à vista ou em até 6x de R$ 71,00,65 sem juros. Bebedouro de mesa com água natural ou gelada da Agrato de R$ 389,90 para apenas R$ 329,00,00 à vista ou em até 12x de R$ 27,00,49 sem juros. Liquidificador Mundial Power L 550 com 2 velocidades mais pulsar com 550 watts de potência na cor preta de R$ 104,90 para apenas R$ 79,90 à vista ou em até 8x de R$ 9,99 sem juros. Panela elétrica Britânia PA-5 Prime para ruas na cor preta com capacidade de 1,2 litros e 400 watts de potência de R$ 139,90 para apenas R$ 99,90 à vista ou em até 10x de R$ 9,99 sem juros. Fogão de 5 bocas com sué em inox com têmpere de ferro fundido e com mesa de vidro de R$ 1.699,00 para apenas R$ 1.559,00 à vista ou em até 10x de R$ 155,90 sem juros. Panela elétrica de pressão Midea 4 em 1 com capacidade de 6 litros e 1.000 watts de potência de R$ 399,90 para apenas R$ 369,90 à vista ou em até 12x de R$ 30,00. Panela elétrica de R$ 1.699,00 para apenas R$ 1.699,00 para apenas R$ 1.699,00 à vista ou em até 10x de R$ 167,00,86 sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A32 na cor preta com 128GB de memória e tela infinita de 6.4 polegadas de R$ 1.689,00 para apenas R$ 1.499,00 à vista ou em até 10x de R$ 149,90 sem juros. Poltrona Matrix Nala com encosto reclinável em tecido suede de R$ 899,00 para apenas R$ 799,00 à vista ou em até 10x de R$ 79,90 sem juros. Rack para TV até 65 polegadas Madesa Udini com pés de R$ 429,00 para apenas R$ 289,99 à vista ou em até 12x de R$ 24,17 sem juros. Selador Avaco Britânia de R$ 349,00 para apenas R$ 254,92 à vista ou R$ 299,90 em até 3x de R$ 99,97 sem juros. Aparador Buffet Dallas Retro com 4 portas na cor branca da RPM Móveis de R$ 459,90 para apenas R$ 305,40 à vista ou em até 12x de R$ 25,40. R$ 45,00 sem juros Mesa de centro Paraty com espelho na cor branca da Arteli de R$ 259,90 para apenas R$ 178,40 à vista ou em até 2x de R$ 89,20 sem juros. Smartphone Motorola Moto G9 Plus na cor ouro rosê de 128GB e tela de 6,8 polegadas de R$ 1.999,00 para apenas R$ 1.699,00 à vista ou em até 10x de R$ 169,90 sem juros. Guarda-roupa Batira Napoli 2 com 6 portas e 2 gavetas de R$ 1.199,00 para apenas R$ 799,00 à vista ou em até 12x de R$ 66,58 sem juros. Balcão Triplo Safira Plus com 3 portas de R$ 349,90 para apenas R$ 299,00 à vista ou em até 4x de R$ 74,75 sem juros. Fogão de 5 bocas Electrolux com queimadores robustos na cor branca de R$ 1.399,00 para apenas R$ 1.299,00 à vista ou em até 10x de R$ 129,90 sem juros. Estante Home Theater Madec Allen para TV de até 55 polegadas de R$ 838,60 para apenas R$ 699,00 à vista ou em até 10x de R$ 69,90 sem juros. Niche de parede funcionário para micro-ondas da arte imóveis de R$ 229,00 para apenas R$ 118,90 à vista ou em até 6x de R$ 19,82 sem juros. Refrigerador Electrolux Inox de 371 litros Frost Free com turbo congelamento de R$ 3.159,00 para apenas R$ 2.809,00 à vista ou em até 11x de R$ 255,36 sem juros. Smart TV LED de 42 polegadas Full HD da Philco de R$ 1.899,00 para apenas R$ 1.699,00 à vista ou em até 12x de R$ 141,58 sem juros. Bom pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje e para conferir mais ofertas acesse a nossa loja no primeiro link da descrição. E não deixe de assistir os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achado de diversas lojas e produtos diferentes. E não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas. E se gostou do vídeo por favor deixe o seu like pois isso ajuda muito o canal. E compartilhe o vídeo com um amigo ou com algum conhecido que está procurando uma dessas ofertas. E deixe você também a sua sugestão de pesquisas nos comentários. Lembrando que os preços dos produtos citados aqui podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!